Durante o mês de setembro, os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes realizaram o trabalho de orientação de motoristas do trânsito patrocinense. Já a partir de outubro, foi iniciado o processo onde, além dessa orientação, as autuações estão sendo realizadas. Porém, de acordo com o subsecretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Major Divaldo Nestor, o número de autuações está sendo pequeno, em decorrência de que o objetivo desse trabalho é conscientizar os motoristas para que eles possam respeitar uns aos outros o trânsito. Nós trabalhamos durante o mês de setembro todo, focando muito a questão da orientação, envolvimento em campanhas educativas e essa questão ligada principalmente às ações de campanha educativa de trânsito já passou, mas o trabalho da SESTRAN na questão de fiscalização de trânsito nunca será priorizado em multas. Nosso objetivo não é autuações, o nosso objetivo com os agentes de trânsito é trabalhar em benefício da sociedade, fazendo com que o trânsito flua normalmente, com que as pessoas respeitem a sinalização. Esse foco será sempre prioridade para o respeito às normas de trânsito. As autuações, quando necessários, e será o último caso, serão feitas e já estão sendo feitas. Mas, repito, em número bastante reduzido, não é objetivo da Secretaria de Trânsito autuações. O objetivo é orientar, é o trânsito fluir normalmente, é conscientizar as pessoas e as pessoas também passarem a respeitar a sinalização. Esse é o nosso foco. Principalmente na questão de portas de escolas, porque os agentes ficam por ali fazendo essas fiscalizações e muitas infrações estão sendo registradas nesses locais? Sim, infelizmente, diminuiu bastante em razão desse trabalho, da presença dos agentes, mas, infelizmente, tem condutores de veículos que, mesmo com o agente ali, ele insiste em parar em cima da faixa de pedestre e, mesmo chamado para tirar o veículo dali, ele se acha no direito, às vezes, até de agredir verbalmente o agente, ao invés de tirar. Então, nesse caso, a multa vai ser lavrada. A pessoa está pedindo. Volto a repetir, não é o nosso objetivo, nós não queremos isso, não é o objetivo da Sestran. Mas, multas estão sendo feitas em razão desse comportamento, que, felizmente, é uma parcela muito pequena da sociedade, mas que ainda existe. Da mesma forma, não respeita, às vezes, a vaga do idoso e se acha no direito de parar ali, mesmo o agente pedindo para retirar o veículo, para evitar a consequência para a pessoa que tem o direito àquela vaga, às vezes, se acha no direito de argumentar com o agente, falando que não vou tirar porque eu vou ali, é rápido e tal, e que você deveria estar fazendo outra coisa, ou seja, tentando justificar uma falha dele. Nesses casos, não tem como não labrar a multa, porque a pessoa tem que aprender a respeitar as normas. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, está ligado, tem informado.